Música GOOOOOOOL Do Rosário O Grêmio no primeiro minuto vai estreando com derrota na Copa Libertadores da América E Jefferson Pereira Os deuses colocaram Roberto Costa, o Betão Nesse retorno triunfal Ele senta na cadeira e sai o gol do Rosário Rosário que vinha de crise Betão, o que aconteceu com o imortal tricolor e com a estátua de Renato, Roberto Betão? Boa noite aos amigos do Web Telespectadores Boa noite Volter Santos, Jefferson Pereira O pessoal que está aqui no Parador Cara, aconteceu o que estava previsto O time do Rosário é amplamente superior É um time que martela, um time que sufoca É um time que preenche os espaços Não deixa o adversário jogar Foi lá, pegou esse time que é uma baba É uma baba esse time, vocês vão me desculpar Mas foi só engana, dá o chão e fez o crime E fez o crime Só isso, é o que eu estou vendo Eu acho que o Grêmio não tem força para se recuperar, Betão Força? Só se levar um tubinho de oxigênio e botar no campo do gramado Que pelo amor de Deus É só, parece que o Rosário está jogando em casa É só o Rosário que joga Ou, passe para o Everton Passa pelo primeiro Passa também, legal pelo segundo Everton Cebolinha bateu É o Grêmio É o Grêmio O Grêmio O Everton milhou O Grêmio É o Grêmio É o Grêmio Everton Cebolinha Craque da seleção brasileira Diretamente do Parador Esportes Bar Para a tristeza do Betão Para a tristeza do Betão Para a depressão colorada Não, não é depressão colorada, cara Gol de Maradona Gol de Maradona Gol de Maradona Se toda vez que eu for passar para o jogador Eu tive que puxar a camisa dele Para conseguir botar o meu corpo à frente Vai acontecer gol Eu sempre ia fazer gol, cara Foi falta no começo da jogada Felicidade Sem ver quem é doente Que felicidade Rodrigo Meir, Grêmio vai perder Marisa Cabreira, feito O Everton não quis fazer aquele gol Pois é O Renato ficou puta, cara Bate de primeiro, o Renato gritou Agora ele mostrou como é que se faz Falou, é verdade Olha que time hoje para o Grenal de Mesa É o Grenal de Mesa Diretamente do Parador Esportes Bar Na inauguração do Telão do Cândido O Telão mais cobiçado da região O Telão onde você entra Olha se você bota um telão Esse Paulo Vitor nem de botão ele joga, cara Nem goleiro de botão ele é Agora sim, começam as emoções do primeiro tempo Estamos juntos no Sport TV Estamos juntos E vamos nessa No escanteio para o Inter Bola fechada Quase chegou aqui No Patrick Para zero, cruzamento A tentativa Com o Gutierrez Olha a sobra Gol Parou Não vale Não vale o gol de parceiro Nico Lopes Corta para a entrada da grande área Consegue o cruzamento Na segunda trava E pode querer Poderia ter chutado Tem cruzamento Gutierrez subiu Bola cabeçada para trás Pelo Rodrigo Moledo Pedro Lucas perde Tem jogada de ultrapassagem Pedro espera o cruzamento O cruzamento é para o Pedro Passou na frente dele Ainda cabe Bom corte na diagonal Claril Ainda Patrick bateu para o gol Lindo lance do Patrick É esse o Patrick O torcedor do Inter gosta Por isso o Odair Aprende Procura uma boa opção Ainda Nico Caprichou no cruzamento Para o Pedro Defendeu Inácio Gonzalez Pela esquerda No peito para trás Rorqueira Bateu para o gol Defende Mais um cruzamento Sobe de cabeça Com o Diego Esloba Parada Sobe para o gol Realmente O Internacional abre o placar Não era o melhor na partida A gente avisou né Jefferson Rafael Sobe Abre o placar para o Internacional Na volta do Colorado Para a Copa Libertadores da América O Inter chega lá Estava uma partida complicada Olha Estava dramática a situação do Internacional Mas o homem da Libertadores Predestinado Sai do banco de reservas E acaba fazendo o gol O primeiro gol do Internacional Na competição mais desejada pelo torcedor O presidente Marcelo Medeiros Chegou a chorar hoje E Rafael Sobe Abre o placar Fazendo o primeiro gol do Inter Na Copa Libertadores Uma falta O frango do goleiro também né Olha ali O Sobe bateu Nem sei se ele queria bater no gol Não bateu Bateu em gol Bateu em gol Mas eu falava lá no início Voltaire Eu falava no início Que O Sobe Tem que jogar no time do Inter Principalmente na Libertadores Porque ele tem estrela É um jogador que tem estrela Já ganhou Libertadores pelo Inter Então o jogador tem estrela E Cara Eu sou adepto Tá veterano Não é mais ou menos no Sobes Mas tendo estrela Tem que jogar no time Enche de guri pra marcar E pra correr E deixa o Sobes jogar Eu acho que foi um bom resultado Pra dupla Grenal O Inter Eu acho que deveria ser Um a um também O jogo do Inter Mas o Inter teve um pouco mais de sorte Do que o Grêmio O Grêmio perdeu Alguns gols Na primeira etapa Que não podia ter perdido O O O Rosário Teve o gol E mais Só mais É um lance Fora da área Que o Que o Que o Paulo Vítor Fez uma grande defesa E só Não teve mais nada Enquanto isso O Grêmio perdeu Várias chances Podia ter ganho O jogo aqui também Bom Volteiro O Grêmio O Grêmio de mesa De vocês Que nem tu falava É trazer um ambiente Do Parador Do Parador A partir de agora Por apenas 40 reais Você está levando Com as melhores condições De pagamento Tudo em 6 vezes Sem entrada E você já sabe Onde deve passar Aqui em Tapes Na região Nas lojas Unica Onde você pode Levar essa camiseta E também Essa bermuda